3, 2, 1... E a Panda Wife decidiu que seria uma boa ideia comprar já um pequeno RC para ele. Para quando finalmente tiver idade para o conduzir, ele já cá estar. Pois é, a escolha recaiu, foi a Panda Wife que escolheu, por esta pequena Toyota. Eu achava que era bem mais pequena. Achava que era um brinquedo, mas ao investigar e ver alguns vídeos, fiquei surpreendido e decidi-me pô-la comprar. Aqui está o unboxing à Panda. Esta Toyota demorou um bocadinho, cerca de um mês a chegar aqui. Tivemos o azar de apanhar os feriados do ano novo chinês. No entanto, o vendedor foi muito simpático e, assim que teve disponibilidade, enviou em menos de uma semana o artigo para a nossa casa. Vamos fazer o unboxing. Dentro deste saco, temos os manuais, o carregador da bateria, vem com duas baterias e estes pequenos detalhes. Que são os espelhos, os puxadores da porta, os piscas, os faróis traseiros que vêm por pintar, os faróis no voeiro, o snorkel, manuais, os autoculantes, etc. Tudo muito bem embalado e prático. Quanto aqui à nossa carrinha, já vamos ver. Vou começar primeiro pelo comando. Um comando que me parece típico comando de brinquedo. Mas ao pegar nele, deu para ver que tem uma roda colchoada e este pequeno detalhe de poder conduzi-lo com uma mão. Traxas, axial, aprendam. Que boa ideia. Não custa nada adicionar e é bastante mais prático. Vamos lá fazer o peeling. Este é um bocado diferente. Será mais um unsacking. Não sei. Tirar daqui do saco e cá está ela, em todo o seu esplendor. É maior do que eu pensava. Muito bem detalhada. Adoro este vermelho. Adoro toda a píblia. Pois é. É a primeira body rígida aqui do Panda. Eu sou mais fado Lexar. Mas esta pequenota está muito bem acabada. Muito detalhada. Quer com os seus interiores, quer com os seus exteriores. E colocando os addons e os detalhes que faltam colocar, vai ficar ainda melhor. Seja como for, estamos a falar de um modelo RC. Vamos dizer um brinquedo. Que me ficou por menos de 60€ colocado em casa. Sim, 60€. Praticamente não paga a body. É a minha opinião. Ela vem com duas baterias. Que se coloca uma bateria no capô. Tem um botão on off aqui em baixo. Todo o chassis, praticamente todo o RC é de plástico. No entanto, é possível, a própria marca tem, substituir eixos, veios, links, que são de plástico, por metal. E não é assim tão caro quanto isso. Ou seja, é possível fazer upgrades e tornar este RC numa grande máquina, de forma até bastante barata e interessante. Vamos lá ligar e ver que tal é que se porta. Será um daqueles brinquedos sem nada proporcional? Bem, pelo menos estamos lá da frente. E espantem-se. Sim, temos direção proporcional. Tal e qual como um RC. Não é justo chamar isto de um brinquedo. E a aceleração também é proporcional. Também tem detalhe e sensibilidade na aceleração. Uma comparação com um RC 110. Este RC 112 é mais pequeno. Mesmo assim, não tão pequeno quanto esperava. Se calhar alguns, sobretudo os nossos amigos dos Estados Unidos e da Austrália vão perceber esta imagem. Lembram-se de uma antiga publicidade da própria Toyota? Pois é, cá está ela com todo o seu esplendor. Já com os puxadores de portas e todos os detalhes plásticos que temos que ser nós a colocar. Os espelhos. Estes piscas foram difíceis de colocar. Tive que os limar um bocado. Não digam à Panda Wife que usei uma lima dela. O snorkel. Os tampões de depósito de gasolina. Tem dois. Porque é para ser uma long range. Os faróis de nevoeiro. É possível mais tarde colocar todos os faróis. O símbolo da Toyota dizia que é possível colocar faróis funcionais de nevoeiro. Frente, trás, etc. Os faróis traseiros vêm totalmente transparentes. E eu decidi pintá-los. Para se tornar um bocadinho mais realista. E não ficou nada mal. A suspensão é um bocadinho rígida. Mas, porta-se razoavelmente bem. Vamos aos testes? Bem, hoje é um dia de grande tempestade. E já é noite. Não dava para ir para lá para fora. Mas, dá para fazer o tradicional teste em casa. Se as latas das bolachas são muito grandes. Temos os pneus do RGT. E os brinquedos ruídos do Will Kirinaga. Bem, o brinquedo do Will está a dar luta. Sim, a eletrónica, sobretudo. O trabalhar do motor é um bocadinho ruidoso. Mas, para um RC acabadinho de ser da caixa, não é mal. Will, o que é que tu achas? Bem, o Will diz que vai ser engraçado brincar com ela na rua. Obrigado, pessoal. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.